SEGA 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 FIRE! SEGA 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 SEGAR ECHUp SEGA SEGA WE ARE NOT GETTING AWAY Me! O que? Uh oh... Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Oh, I've waited a long time for this. Oh, my eyes! Oh, my God! 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 O que está acontecendo? Ei, você está bem? Não posso... eu não posso comer mais um boite. Ei, pegue-se juntos! Não me pegue, eu gosto ruim. Você está bem? Não há nada? Oh, estou bem. Obrigado por perguntar, Sr. Monster Guy. Sr. Monster Guy? Parece que as coisas se tornaram muito mal. Sim, olha os olhos e os olhos. Qual é o seu nome, de qualquer forma? Eu sou Sonic. Sonic o Hedgehog. E você é? Hum... O que é meu nome? Eu não sei! Eu não me lembro! O que? Você esqueceu quem você é? Sim, eu lembro de algo caindo do céu... E tudo está ficando todo branco. E depois, nada. Eu não me lembro de uma coisa além disso. Uh-oh... Eu caí de ele? Oh, cara! O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Onde eu vou sair daqui? O que eu... Eu estou com medo. Ei, não se preocupe. Eu vou te ajudar a ter sua memória. Sério? Você quer dizer isso? Claro. Eu acho que vamos encontrar alguém que conhece você quando olhamos. Oh, obrigada. Você é o melhor, Mr. Monster Guy. Eu quero dizer... Sonic, o Hedgehog. Ah! 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 Ah... Ah... Ah! 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 O que? Isso foi incrível! Aqui... Vamos! 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 Sim! Vamos! O que você acha que isso era? O cabelo... E os braços... E... Olha as esmeraldas do caos! Então... Isso é o que você normalmente parece? Sim... Isso é o verdadeiro eu! Bastante legal, hein? Hum? Onde você vai? Oh... Parece bom, não é? Hum-hum! Esse chocolate chip cream sundae supreme é a honra da cidade! O mundo pode vir tumbling, mas eles ainda irão para um gosto! Hum-hum-hum-hum! Ei! O que são suas lembranças? Ah... Chocolate chip sundae... Supreme... Você disse! Você disse! Enfim, filho! Satisfação garantida! Se você não gostar, você ganha seu dinheiro de volta! Ei! Oh... Eu amo... Eu amo... Chip? Chip? Tem que chamar de algo, não é? O que você acha? Sim... Chip! Chip! Eu amo! Hum-hum! Agora, o que você diz que começamos a perguntar e ver se alguém aqui conhece você? Ok... Eu amo! É legal! E aí? O que você diz que não faz aqui? Ou que você faz aqui? É legal! Ah... Ah! 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 Vamos ver? Ah! O que é isso? Ah! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?